Salve galera, beleza? Alex Dex na área Galera, hoje eu fiz um vídeo diferente, tá ligado? Eu filmei quase o meu dia inteiro, quase o meu dia todo E eu quero que vocês deixem aí nos comentários O que vocês acham desse tipo de vídeo Que é um daily vlog É... Eu mostrei quase tudo que eu fiz hoje, certo? Então deixa o like aí, se não é inscrito, se inscreva Meu dedo tá sujo Beleza? A ninja quer falar com vocês Olha aí galera, firmeza É brincadeira galera, eu não sou doido Eu acho Beleza galera? Eu filmei quase o meu dia todo E espero que vocês gostem Eu fiz cortes, eu fiz timelapses, certo? Então tamo junto Já deixa o like, se inscreva no canal E segue o vídeo, segue o dia do Alex Dex Salve, salve! Salve galera, Alex Dex na área Chama que é nóis Tenho que lavar a moto Tenho que lavar a roupa Tenho que comer pastel E eu vou tá filmando um pouco do meu dia a dia aí Beleza galera? Tamo junto? Aí ó, vou mostrar a moto aí Como é que tá suja, mano Olha só Tá horrível Muito, muito suja, mano Tem até uma bosta aqui de passarinho Hehehe Não sei se vai dar pra ver no vídeo, mano Tá cheio de poeira Olha aqui ó Olha lá, ficou a marca Olha o painel Olha lá, vou fazer um risco Muito suja Então hoje Então hoje eu levo ela Lá no meu parceiro Alex Já deixando aí Nosso merchan, né mano E dá uma lavada na moto Tô cheio de coisa pra fazer E vou gravando durante o dia Beleza? Valeu Então galera Bom dia Olha a moto Toda suja, mano Não sei se vocês vão conseguir ver no vídeo Nossa, mas tá toda suja Toda E hoje eu vou tá mostrando o meu dia De agora cedo Até de noite, certo? Falou, Ney Opa Cumprimentando os vizinhos aqui Todo mundo gente boa Galera Aí eu vou fazendo cortes Senão o vídeo vai ficar muito grande Beleza? Vamos acompanhar o dia do Alex Dex De cedo até de tarde Como eu disse Hoje eu tenho várias coisas pra fazer Tem que arrumar a casa Que tá uma bagunça Lavar a moto Trabalhar Lavar roupa Comer pastel Almoçar Graças a Deus Vamos que vamos Galera Vou cortar aqui Beleza Fui Cheguei na feirinha Todo sábado tem feirinha aqui Muito bom Muito bom Comer um pastelzinho aqui E vamos seguir o nosso dia Ai papai Eu tô muito suja A ninja falando comigo Olha Calma ninja Eu vou te lavar hoje E eu vou te lavar hoje O Cadê aüstã É a haste Chá E se tem alguma Não sei Porque Quando a proprietary Tinha Não sei Eu senti Por quê? Eu senti A birl Aí galera, acabei de sair aqui da feirinha Comi aquele pastelzinho Não mostrei muito, tá ligado? Mas logo de manhã Comi aquele pastelzinho Firmeza, mano Muito, muito bom E agora? Bora trabalhar Eu começo às nove da manhã São oito e meia Eu tenho meia hora ainda Tô adiantado demais Mas é assim mesmo No meu trabalho Eu sempre gosto de chegar adiantado, certo? Vou cortar o vídeo por aqui E vamos seguindo o dia Tá só começando o dia ainda Valeu, galera Passar aqui na lojinha Tem que comprar algumas coisinhas Pra minha casa Tá ligado? Tá só começando o dia Ainda tem que trabalhar e fazer muitas coisas Valeu E aí então galera Tá acompanhando o meu dia aí É... Deixa aí Me fala o que vocês estão achando Eu tô mostrando o meu dia De cedo até de noite Hoje é sábado Eu trabalho até a uma da tarde Beleza? Tranquilão? Tamo aqui trabalhando É... Logo tá ó... Tá na hora de ir embora pra casa Mas na verdade Eu vou sair daqui do serviço Vou lá no meu parceiro Alex Pra lavar a ninja Porque ela tá muito suja Aí de tarde Depois que eu lavar a moto Chegar em casa Tem muita coisa pra fazer Eu vou... Passar um... Um silicone na moto Dar um grau nela Deixar ela bem limpinha mesmo Mano... Tamo junto Então vamos acompanhando o dia aí Aí vocês deixam no comentário, certo? Não esquece não Se não é inscrito no canal Já se inscreva, certo? Se inscreva aí E continua acompanhando Aqui não é só motovlogger, galera Haha Vamos que vamos Olha os caras aí, ó Só dando um grau na motoca Na bicicleta Dando um grau na mobilete aí hoje E é nóis Olha o Caio aí, ó Firmeza, mano Olha o outro mano ali também E é isso aí, galera Vamos acompanhando o dia aí De noite tem um videozão aí pra nós Aí, galera Acabei de chegar em casa Cheguei, saí do serviço Levei lá a moto pra dar uma lavada Agora sim, mano Agora tá limpinha, velho Se for comparar com antes Que tava toda suja Toda bagunçada, mano Tava cheio de poeira aquela hora Aí, ó Agora tá limpinho, mano Depois de tarde Agora eu passo um... Um silicone nas partes Nas partes aqui do painel Tudo certinho Fica muito bom Vamos seguindo o dia aí, mano Acabei de chegar em casa E é nóis Tamo junto Aí, galera Cheguei em casa Como eu disse Agora eu vou dar uma arrumada aqui na casa Certo? E vamos seguindo o dia aí, mano Algumas coisas eu corto, tá ligado? É, o que eu acho que não precisa ser colocado Eu não coloco no vídeo Tamo junto Vamos aqui Nossa, mano A casa tá uma bagunça, mano Nem repara, hein, tio Tem que dar uma arrumada geral na casa Lavar a louça Lavar umas roupas E vamos que vamos Vamos lá Vamos lá. 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 Vamos lá.